Música Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito rosa Nela tudo é arrebentado Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Eu sou famoso, Chaves Todos dizem que só faço atrapalhadas E faço primeiras fases Com as minhas peraltiças preparadas Reclamo a todo instante Dizem que sou mais espaçoso que um trem Que eu sou azul trinante E que tão chato como eu não há ninguém Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito rosa Isso, 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 isso Nela tudo é arrebentado Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Dizem que sou rei diabrado Ser comportado para mim é contra a lei Que a vila é um reinado E que pareço dessa vila ser o rei É que só sei viver brincando Sou muito alegre Sou muito alegre e não conheço a tristeza Ninguém me vê chorando Porque a vida para mim é uma beleza Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito rosa Isso, 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 isso Nela tudo é arrebentado Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Legalzinha a sua roupa O que acontece, chato? De novo você quase me deu Não, sou uma droga Foi sem querer, querendo É que eu também escorreguei naquela caixa Sim, 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 tá, 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 tá Olha, professor, que ratinho é tão bonitinho Você não acha? Não acha? Sabes? O que ia fazer com esse rato? O que ia fazer com esse rato?